Olá amigos, nesse vídeo eu mostro a minha visita à Top Life, ela que é uma empresa de biotecnologia que atua na coleta, processamento e comercialização de sêmen de ovinos e caprinos, aqui a gente pode ver um tanto das instalações esse aqui é o local onde faz a coleta do sêmen dos reprodutores, a gente pode ver um pouco do ambiente que é um ambiente muito calmo, lugar muito bonito, harmonioso, esse é o local onde faz a coleta e o processamento do sêmen o sêmen é coletado e é enviado aqui para esse laboratório, onde ele é processado, analisado e envasado em seguida vocês vão assistir a entrevista que fiz com a doutora Erika Morani, sócia da Top Life Bom gente, estou aqui, Jabuticabau, nas instalações da Top Life com a doutora Erika, satisfação muito grande estar aqui para falar um pouco da empresa, do trabalho, do que a Top Life pode oferecer para vocês do material genético que ela tem aqui, então doutora Erika, muito obrigado pela receptividade é uma satisfação estar aqui na Top Life Ah, eu que agradeço, muito obrigado, obrigado aí a todos realmente, hoje a gente tem uma quantidade bastante interessante de sêmen disponível para comercialização, seja de ovinos, seja de caprino, raça de leite, corte realmente a inseminação em ovinos e caprino, ela tem as suas vantagens algumas, muitas vezes a gente escuta, né, que isso é difícil ou os resultados não são tão interessantes, eu acho que uma vez que a pessoa esteja capacitada e saiba e tenha condição para fazer a inseminação, você tem sim resultados bastante satisfatórios seja pelo método transcervical, no caso de ovinos e caprino, ou por laparoscopia, no caso só de ovinos, então hoje basta a gente buscar as informações, buscar como inseminar, o que precisa ser feito, ter, né, um curso, é óbvio que eu acho que a capacitação para inseminação artificial é extremamente importante, porque isso é o que vai fazer com que você tenha os resultados satisfatórios, tendo todas essas condições, sem dúvida nenhuma você pode fazer diferença sim, se utilizando de material genético e se utilizando aí da inseminação. Pois é, doutora Érica, eu sou zootecnista, sou técnico agrícola, nós temos uma propriedade, sou cliente da Top in Life, faço, tenho bons resultados, observo o ganho genético que é quando a gente utiliza um carneiro de central, é mais barato do que, por exemplo, eu não tenho condições de comprar um carneiro desse, mas eu posso ter os filhos desses animais na minha propriedade, obviamente que me capacitei, treinei, fiz e é possível, se eu fiz e faço e tenho resultados, as pessoas também, desde que se capacitem, poderão ter esse resultado sim. Agora me diga, de sêmen hoje, caprino e ovinho, o que é que a Top in Life disponibiliza para seus clientes? Hoje na parte de ovinos, a gente tem tanto lanado quanto deslanado, então Santinês, Dorper, Pooldorce, Tzufoc, São Raça, Ile de France, são raças que a gente tem disponível no mercado e, no caso de caprinos, tanto leiteiro quanto corte, sânei, anglo-nubiano, boer, é o que a gente tem disponível para comercialização. Pessoa que tem interesse em comprar o sêmen congelado aqui, de caprino e de ovinho, o que é que ele deve fazer? Ele pode entrar em contato conosco pelo telefone, por WhatsApp ou por e-mail, a gente normalmente conversa com o criador para realmente direcionar o que ele está buscando, se a gente tem o sêmen adequado para o que ele está buscando e aí a comercialização, a venda é feita e a gente envia o sêmen para vocês, aonde vocês estiverem, vai num botijão de transporte, a gente tem a disponibilidade de encaminhar o sêmen via transportadora para vocês, aonde vocês estiverem, aonde o criador for a propriedade, o botijão de sêmen vai e depois só precisa fazer o envio, a devolução do botijão, que é o botijão de transporte. Tranquilo, conversando também, além do sêmen, já é comercializado também outros produtos, como meios diluidores, enfim, você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Claro, sim, a Topping Life tem uma parceira, que é a Emprenha, e a Emprenha produz diluidores a base de licetina de soja, ou seja, diluidores que não utilizam produto de origem animal para a congelação de sêmen, seja de ovino, de caprino, de bovino. Hoje a gente também tem a utilização de sêmen resfriado para cães, para o mercado pet, então a gente também tem essa possibilidade e a Emprenha também tem hoje um produto que ela está disponibilizando para o mercado, que é uma proteína que auxilia no aumento, na manutenção da gestação. Então, quando você realiza a inseminação artificial, você tem aí um aumento, um incremento da taxa de emprenha e isso com a manutenção da gestação, porque essa proteína auxilia no reconhecimento materno. O produto é conhecido hoje como Tolerana. Tudo bem, então, maravilha. Então, muito esclarecedor para vocês. Eu sou cliente da Topping Life, eu tenho material genético que eu adquiri, reprodutores da Topping Life no meu botijão e vou estar produzindo material para o canal do YouTube, para o Instagram, mostrando como que eu faço, alguns detalhes que eu posso estar mostrando para vocês. E sim, é possível você fazer o melhoramento genético do seu rebanho com a inseminação artificial. Eu utilizo mais a transevical, porque trabalho mais fortemente com os ovinos, mas se você tem interesse, busque fazer um curso com pessoas habilitadas, pessoas sérias, porque você vai ter os benefícios, sim. E está aqui a Topping Life com o estoque, com o material genético disponível para vocês. Basta entrar em contato, tem site, tem rede social, tem Instagram e está com tudo. Tá bom? Gostaria de agradecer mais uma vez, doutora Erika, a receptividade aqui e é uma satisfação poder conhecer. Ah, muito obrigada. Eu agradeço a sua presença aqui. Maravilha. Tchau. Tchau, tchau. E para você que gostou, segue os contatos da Topping Life.